Bom dia, terça-feira, feriado, estamos aqui trabalhando, chegada aqui, Max, corretor. Essa casa, setor sudoeste, três suítes plenas, não é região sudoeste, é no setor sudoeste mesmo, bairro antigo, muito difícil ter uma casa nova, aqui é uma piscina muito bem feita, toda na pastilha, está um pouco suja, ali é a parte prainha e hidro, cascata logo aqui. Então, lazer na frente, o pessoal não precisa entrar na sua casa, modificar aqui, o garagem você pode utilizar como área, aqui ficou a área gourmet, lavabo de apoio, olha o tamanho da churrasqueira, casa um charme, garagem para quatro veículos grandes, mostrar aqui para o outro ângulo para vocês, as dimensões desse imóvel. Aqui tem entrada para a cozinha, ele é o fundo, esse caninho e eu vou apresentar ele aqui primeiro, depois a gente entrar no imóvel, a área de serviço fica aqui ao fundo, aqui um corredor bem largo, para a ventilação dos quartos, uma casa bem arejada. Aqui, pode ser o seu home office, separado da casa, banheiro aqui, toda essa parte aqui, de área de serviço, então sim, bastante espaço realmente. Continuando, já vou entrar direto pela cozinha. Cozinha, aqui uma bela de uma dispensa. Os cômodos desse imóvel, devido ao tamanho do lote, todos são grandes. Aqui a sua sala, dois ambientes, ou sala de jantar e estar. Lavabo aqui também atendendo. Lavabo externo e interno. Aqui ponto de iluminação e ventilação, jardim de inverno. Vamos estar aqui por outro ângulo. E agora, vamos entrar nas suítes. Primeira suíte solteira. Olha o tamanho da suíte solteira. Muito, muito espaçosa. Portas emborrachadas. A entrada dos quartos com um corredor bom, pode fazer aqui de armários. Mais uma suíte. Essa também de solteira, bem grande. E aqui é a principal. A parte de cama e TV. E aqui, seu closet, seu banheiro com duas curvas. Gostaram desse imóvel? Uma casa ampla. Para você que tem família grande. Disponível, muito bem localizada. Me chama no WhatsApp. Curta, compartilhe. Caminho para o amigo. Deixar vocês com mais algumas imagens aqui na frente da casa. Que ficou belíssimo.